Música Notadamente vivemos num submundo Onde os seres humanos não se... Onde todos se confundem e misturam a vida Parecendo famílios canibais Parecendo famílios canibais O homem de certa forma não ama seu próximo Destrói o seu semelhante e tudo que lhe rodeia Esquecem das ordens divinas e lança o seu mal Sobre a face do imenso planeta Terra Sobre a face do imenso planeta Terra O homem não importa de estar certo ou errado O que lhe interessa é atender o seu próprio egoísmo A misericórdia odeio Esconde seu próprio destino numa fúria louca Achando que seu desamor é a felicidade Achando que seu desamor é a felicidade Fomos postos no mundo pra amar de verdade Por que razão enganarmos a nós mesmo O Filho de Deus nos amou de tal maneira A ponto de ser pregado numa fúria 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 A ponto de ser pregado numa fúria